Pela janela do meu quarto Ouça a cozinha Me chamando Quem será que vem me acordar? Mas no banho Foi só me tocar De repente Lembrei do teu olhar No espelho A cor do batom Lembro o beijo Foi pra lá de boa Vou de táxi Cê sabe Tava morrendo De saudade Mas nem lembro Do teu nome Não tem pressa Deu jeito de olhar pra mim Me arrepia Me leva Me faz viajar Pelo céu Pelo sol Pelo ar A escola pode esperar Vou de táxi Mas só com você Só com você Vou de táxi Só pra te ver Só pra te ver Vou de táxi Cê sabe Tava morrendo Tava morrendo De saudade Vou de táxi Tô com saudade Tava morrendo Tava morrendo É uma Bewegição Tava morrendo De saudade Tava morrendo Nem conversas